As mudanças do ensino médio anunciadas hoje pelo governo federal preocupam professores e alunos da região. Entre as medidas está a flexibilização da grade curricular, que pode atingir disciplinas como sociologia, filosofia e história. Os estudantes reclamam que vai ser difícil se adequar ao novo método. Os educadores temem que os alunos se tornem menos críticos no futuro. Para os alunos do segundo ano do ensino médio, mudar a maneira de aprender não seria uma boa notícia. Vai complicar um pouco porque o ano que vem seria o último e essa mudança traria dificuldade. Mesmo na hora de fazer as provas, por exemplo, eu vou fazer uma prova de várias matérias juntas. Pode ser muito conteúdo acumulado, vai ser muita pressão sobre o aluno. Para mim, que eu estou nesse sistema aí faz 16 anos, nesse sistema que eu estou, já estou acostumado com ele. É difícil do nada mudar e mudar tudo o jeito que eu estou estudando é difícil. Eles estão preocupados porque uma medida provisória apresentada hoje pelo governo federal pretende reformar o ensino médio. Se for aprovada pelo congresso, entre as propostas para o ano que vem, estão as tradicionais matérias que vão ser divididas em grupos. História e geografia, por exemplo, vão fazer parte das ciências humanas. O novo ensino médio também prevê período integral. Ou seja, os alunos vão passar mais tempo na escola e com menos conteúdo. O sistema ainda propõe que metade dessa etapa seja para a grade básica. Depois o aluno pode focar nas áreas que tem mais interesse. No estado, a gente está meio que com receio. Como os alunos vão estar se adequando a isso daí? Como eles vão escolher essas áreas de conhecimento que estão querendo dividir, ciências humanas, exatas? E outra grande preocupação nossa no estado, quais professores vão trabalhar com essa disciplina? Para esta gestora educacional, a reforma no ensino médio é necessária, mas é preciso pensar em adequações. Hoje eu tenho um vestibular que cobra conhecimento de outra maneira. Então, eu vou fazer a mudança no ensino médio, que é a porta do vestibular. Então, quanto tempo as equipes das principais faculdades do país vão ter para adaptar essas provas? A mudança pretende dinamizar essa etapa do ensino básico para tentar diminuir, por exemplo, os índices de evasão escolar. Para isso, o ensino médio vai ser dividido em módulos e o estudante recebe um certificado de conclusão para cada etapa e pode trancar a matrícula para depois retomar os estudos. O que vai acontecer é que ele não vai ser mais taxado de incompetente em algumas disciplinas para as quais ele não tem habilidade. Isso vai melhorar bastante, só que todo mundo terá currículo mínimo, é o essencial. A medida provisória também quer melhorar o desempenho do aluno na sala de aula, que no ano passado foi abaixo do esperado na rede pública de ensino. Outro objetivo do governo é reduzir o índice de reprovação no ensino médio, que chegou a quase 12%. Para a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, a medida pode significar desemprego para os professores que atuam na rede estadual de ensino, em vez de mais qualidade na educação do país. Se diminui o número de aulas, se cortam disciplinas, o que acontece é demissão de professor, enxugamento da máquina. E o segundo ponto, que é o mais importante, o mais preocupante, na verdade, que é a interrupção do processo de reflexão e de formação do pensamento crítico na educação básica, que essas disciplinas oferecem esse aparato. Então, por isso, a gente, como educador e principalmente como sindicato que representa uma categoria, nós somos totalmente contra essa reforma proposta pelo governo federal. Obrigado.